A Prefeitura Municipal de Acreúna, junto com grandes parceiros, realiza o primeiro encontro de piscicultura e hortifruticultura do município de Acreúna. O prefeito Claudio Alvaro Portugal, nosso convidado, o que levou o senhor a tomar essa iniciativa? Uma satisfação estar juntamente com os produtores, pequenos produtores da agricultura familiar. Esse foi o tópico que eu sempre, como engenheiro agrônico, sou um defensor da agricultura familiar. Já trabalhei em cooperativas, sou um extensionista. Levar esse meio deles, melhorar a renda familiar, melhorar o emprego na cidade, melhorar o desenvolvimento da cidade e do campo também. Levando e dando condições para as pessoas permanecerem no campo, mas dando condições com maquinários, com condições para fazer o tanque deles. Dá condições de fazer o frigorífico. Vai ter a imatéria ajudando, vai ter a Secretaria de Agricultura do Estado, Secretaria de Indústria e Comércio. Mas a comercialização faltava. Então essa cooperativa vem juntamente com nós. Para quê? Nós fazemos esse frigorífico juntamente com os cooperados e aí vai ser vendido esse peixe juntamente com todos. Esse é o intuito nosso que veio, essa belíssima ideia juntamente com vários parceiros nossos. Esse é o primeiro encontro de piscicultura e oxofruticultura que nós estamos trazendo para o nosso município de Acreúna para trabalhar em sistema de cooperativa. Nós entendemos como gestores que juntos nós conseguimos ter maiores objetivos, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora de transição de governo, taxação no agro. Então nós estamos tentando trazer novas atividades para que o pequeno produtor, o médio, o grande tenha outras alternativas de plantio, de cultivo e de renda. É a parceria aqui entre o Meio Ambiente e a Secretaria da Agricultura com a secretária e a primeira-dama Adriana Souza. A gente está aqui dando apoio a esse primeiro encontro da produção da agricultura familiar. É um projeto, é um anseio que o prefeito Taldiomar já tinha antes e agora a gente está conseguindo concretizar e implantar aqui no nosso município. Esse encontro é muito importante, é uma iniciativa da prefeitura juntamente com a Unicafes e outras organizações. Isso é importante para que os agricultores possam entender a necessidade de se organizar internamente, organizar a produção, se organizar em cooperativa, em associações, no seu sindicato e fazer aí um trabalho para que possa ter a produção, a comercialização da sua produção no município, no estado e no Brasil todo. Organizando aqui você vai chegar até a nível nacional com a sua produção. Fiquei muito feliz de estar aqui, de estar vendo esses agricultores aqui com interesse. A gente vê na fala, no olho das pessoas, que estão bastante interessados em realmente se organizar, organizar a sua produção para tentar um comércio e isso tem que ser através de cooperativa porque facilita mais. Eu fiquei até emocionado de ter uma autoridade, abraçar essa causa. Para mim isso aí, eu falei para ele, você tinha que ir lá para a minha cidade. Tanto que eu fiquei emocionado com a atitude dele, porque isso aí é 60, 70% do caminho andado para a agricultura familiar se expandir e ter esse apoio do poder público. Obrigada prefeito, obrigada primeira-dama e toda a equipe que está aqui dando apoio para a gente. Obrigada.